Cabelos, faces e itens grátis aqui no Roblox! Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como pegar todos eles de graça! Mas antes o desafio de hoje é comentar a palavra! Porco aí nos comentários! Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho! E se aproveita, se inscreve e deixa o seu like, estamos rumo a 200 mil inscritos! E se você quer aprender como conquistar o Roblox, é só você vir no meu perfil e clicar neste link! O jogo se chama ELF Up! Esse jogo daqui, lembrando todos os jogos, eu vou estar deixando na descrição do vídeo! Então pessoal, bora lá que eu vou explicar! Primeiramente vamos estar conferindo os itens, clicando na parte do Store! Aqui você vai apertar nessa setinha, até aparecer aqui, olha, Avatar Acessórios! Aqui estão os 3 itens que a gente pode pegar no mapa! Primeiramente esse óculos, o próximo aqui é essa mochila e óbvio esse lindo cabelo! Se você perceber aqui embaixo, tem a quantidade de tickets! Esse aqui é 2.500, esse 1.500, esse 2.000! E eu vou ensinar pra vocês agora como que a gente vai pegar esses tickets! Bom pessoal, existem algumas formas! A primeira aqui é você construindo aqui essa torre e dando um rebite, pessoal! Sim! Pra você estar dando rebite, a gente precisa estar evoluindo a nossa torre, tá vendo? Eu já comecei a fazer a minha torre daqui! E é basicamente isso! Você precisa vir aqui, olha, igual aqueles jogos de Tycoon, onde você fica passando por cima desses circulozinhos e vai evoluindo! É basicamente isso, olha! Inclusive você vai ir aumentando aqui a quantidade de lojas! Você tem essas chaves genéricas e tem essas outras que você vai ganhando conforme vai fazendo os rebites! Essas aqui são muito mais poderosas, então é bom você colocar! Eu vou colocar aqui um estúdio mesmo porque é bonitinho! E aí esses daqui que são diferenciados, elas dão muito mais dinheiro, tá pessoal? É bem bastante mesmo! Então você vai conseguindo aí subindo a sua lojinha conforme você for desbloqueando! É até que bem simples, tá? E aí pessoal, vou até mostrar aqui pra vocês, olha! Aqui a gente vai pegando as moedinhas nessa parte daqui, ó! Então é só vir aqui, você vai pegar as moedinhas e depois você vem continuar colocando! E onde que dá o rebite? Pra dar o rebite, pessoal, você vai ver esse circulozinho aqui escrito rebite! Se você clicar aqui, você consegue ver, olha, que o prêmio é tickets e é também chaves, tá? E aí, olha, eu já fiz 24%, aí quando chegar no 100% é só você clicar no rebite, tá? Porque eu preciso ficar aqui e terminar primeiro a minha loja! E outra coisa também que a gente tem pra poder tá conseguindo evoluir é a parte do spinxer, essa roleta! Pra você tá conseguindo essa roleta, você precisa tá tanto seguindo o grupo deles e também tá dando like no jogo, tá? Eu já fiz isso, tá? E eu já peguei também aqui a minha rodada e a cada uma hora dentro do mapa você consegue uma nova rodada, tá bom, pessoal? E aqui, ó, em cima você consegue ver a quantidade de tickets que você tem. No caso, eu tô com quase 500 tickets. E aqui mostra, né, olha, que a gente pode também tá pegando esses tickets ficando meia hora dentro do mapa. Meia hora dentro do mapa a gente ganha ali mais uns tickets. Então só de você ficar no jogo você também ganha. Mas óbvio que esse valor é muito pequenininho. E outra coisa também que é muito bom que eu acho que vocês têm que colocar são esses patches, pessoal. Os patches você pode comprar aqui na parte do store. E aí se você vir aqui pro lado, você vai ver aqui a opção dos patches. E aí pra você tá comprando é só você clicar em um desses daqui. Esse aqui é o mais básico e esse aqui é o mais top, que é o Eternal Egg. Peguei aqui um tigre, pessoal, que ele é até que rarozinho, olha. E aí depois você só precisa tá vindo equipar na opção do patch, tá, ó. E, ó, ele dá 4.4 vezes mais dinheiros. Então é muito bom, sério, gente. Esses patches aqui ajudam demais. E olha agora, ó. Olha a quantidade de dinheiro que eu já peguei só equipando ele. Então, pessoal, esse aqui é o óculos. Olha que bonito, ele é de melancia. E esse daqui, pessoal, o cabelo. Olha que lindo esse fone de ouvido derretendo. Achei ele lindo demais. E aqui está a mochila, pessoal. Super linda também. O jogo, pessoal, se chama The Circle. Esse jogo daqui. Então, pessoal, já entrei dentro do mapa. E vou explicar mais ou menos pra vocês como é que funciona, tá. Primeiramente, a gente consegue tá conferindo os itens clicando na parte, ó, do claim e o GC. Aqui, olha, a gente consegue ver quais estão left, tá. Todos que estiverem com o Z significa que já acabou. No caso, o que tem agora é essa máscara e esse daqui. Esse item aqui chama Silver The Circle Chain. Pra você tá pegando ele, você só precisa vir aqui, ó. Vou até mostrar. Nessa partezinha, dá um like. Que aí você já vai tá desbloqueando esse item daqui, tá bom. E você também precisa ficar dentro do Circle, tá. Dentro do círculo lá. E esse daqui, você precisa tá rodando a roleta no jogo. Pra tá conseguindo ter a possibilidade de pegar essa face, tá. E como é que funciona o game? Se vocês verem, tem um timer gigantesco aqui. E é essa plaquinha que tá escrito aqui. Então, gente, a cada um tempo. Eu não sei quanto tempo. Se é uma hora ou quanto tempo. A gente precisa ficar aqui dentro dessa parte, tá, do mapa. E esperando o timer acabar. E aqui, olha, tem 6 de 20 players esperando. E aí você vai ter que esperar iniciar aqui o game. Que ele vai te teletransportar pra parte do jogo, tá. E aí assim que ele te teletransportar, você vai fazer ali o minigame. Eu vou esperar aqui esse timer acabar. Pra tentar mostrar pra vocês certinho. Então, pessoal. Deixa eu explicar um negocinho aqui pra vocês. Vocês conseguem ver, né. O meu timer já acabou. Só que o que acontece. Pra gente tá passando por essa porta, ele não tá bugado. A gente precisa que tenha 20 players aqui no jogo pra conseguir tá sendo teletransportado. E como ainda tá muito cedo, só tem pouquinha gente. Olha, tem tipo duas ou três pessoas. Então, você precisa ou convidar os seus 20 amigos. Umas 20 pessoas aí junto com você. Ou você precisa tá entrando aqui dentro do mapa. No horário que o mapa tiver cheio. Mas, pessoal. Como eu tô gravando muito cedo. Acho que ainda não tem quase ninguém. Mas, basicamente, pessoal. Ele vai ser um círculo. Tipo, vai. Imagina que isso aqui seja um círculo. E você não pode sair desse círculo. Igual aquele outro jogo de The Circle, né. E aí você não pode sair aqui dentro do círculo. E aí, se você ficar dentro do círculo. Você consegue ali as vitórias. Só que pra tá pegando esse item daqui. Olha, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Você nem precisa de tá pegando esse círculo, tá. Você só precisa tá rodando uma roletinha. Vai aparecer uma roleta pra você tá rodando. E aí você consegue tá rodando pra poder tá pegando. Ter a chance de pegar aquele item, beleza. É só isso, pessoal. É bem de boa. Aqui está, pessoal. A face que você pode ganhar dentro do mapa. O jogo se chama Play For You GC. E esse jogo daqui. Pessoal, vamos primeiramente. Você não tá conferindo o item. O item também aqui na parte do Get You GC. No caso, tem vários itens, tá. Esses três cabelos masculinos. Um cabelo feminino que, infelizmente, já acabou, né. Então, já não tá aí mais. Tem essa mochilinha, esse outro item e esses dois óculos. Pra gente tá pegando eles, a gente precisa de uma quantidade de timer, tá vendo? Todos esses daqui tem essa quantidade de 299k. E esse 450, tá. Que é a mochilinha. Pra tá conseguindo isso, a gente só realmente precisa ficar dentro do mapa. Não tem nenhum segredo, na verdade. A cada meia hora que você fica dentro do mapa, você ganha um total de 10 mil pontos. E é só isso. Ficar dentro do mapa esperando, tá bom? Mas, pra acelerar esse processo, a gente tem a parte das roletas aqui, olha. A cada 5 minutos, você ganha uma rodada na roleta. Que você pode ganhar até 2 mil pontos. Que é bastante coisa, né, pessoal. Ah, além disso, a gente tem a parte das quests, tá. Que, olha, tem tipo, ganha 20k de pontos. Play por 60 minutos. 180 minutos. E se a gente for completando essas testes, a gente também ganha uma pontuação. E, pessoal, tem agora uma novidade dentro deste mapa, que é essa daqui, ó. Get 30k de pontos. Olhem só que legal. Se você conseguir passar em 100 estágios e ir jogando por 20 minutos, você consegue 30k de pontos. Vamos tá teletransportando pra entender. Olhem só, pessoal. Entrei aqui dentro deste mapa. E, basicamente, se eu conseguir finalizar esse jogo em 20 minutos, até contando aqui o timer, eu ganho os 30k de pontos, que é bastante coisa. Então, pessoal, eu vou fazer esse mapa aqui pra gente ver se realmente eu vou ganhar essa quantidade de pontos. Então, bora lá. Bom, pessoal, já cheguei aqui, olha, em 20 minutos e passei aqui do level 100. Bom, vamos ver se realmente a gente vai ganhar agora os 20k de pontos. Então, pessoal, realmente deu certo. Olha aqui os meus 30 mil pontos. Vale muito a pena você fazer o hobby. Então, pessoal, esse daqui é o primeiro item, que é essa mochilinha. Eu achei que combinou muito com a minha personagem. Aqui está um dos óculos, pessoal. Tem ele em outra cor também. Temos esse cabelo. Essa aqui é a versão da Milka, se fosse menino, gente. E também tem ele em outras cores, pessoal. Essa aqui é uma delas. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau.